Eu gostaria de colocar para o ministro que aqui na nossa região, ministro, entre Petrolina, Pernambuco e Joazeiro, Bahia, nós temos muitos pescadores que vivem exclusivamente da pesca. No período da Piracema, esses pescadores são proibidos de pescarem para comercializar. E parte desses pescadores recebe, na verdade, uma ajuda financeira do governo federal. Agora, nós temos uma informação pelo menos extroficial de que outra parte desses pescadores que também vivem exclusivamente da pesca não recebem esse benefício. A pergunta é que está se fazendo hoje e gostaria que o senhor pudesse responder para a gente. Se o senhor tem essas informações e se há, se proceder, se há a possibilidade também de incluir essa outra parte de pescadores dentro do programa do governo federal, ministro. Olha, o governo federal, ainda no governo do presidente Lula, quando criou o ministério, criou a legislação que pode, no período do defeso, no caso a Piracema é um momento de procriação dos peixes, que esses pescadores que estão registrados com a carteira de pescador pudessem receber o seguro defeso no período em que o pescador está respeitando o processo de criação dos peixes, que é muito importante. Agora, se no estado de Pernambuco, mas diretamente na região de Petrolina, existem pescadores que não estão recebendo este benefício, certamente não estão recebendo por falta de informação de um direito que já existe. Então, eu vou recomendar a superintendência do estado de Pernambuco para que visite a região, as colônias de pescadores, para informar a esses pescadores dos direitos que eles hoje possuem e que, se alguém não está tendo acesso a esse direito, certamente é por falta de conhecimento. E informar é também uma função do ministério, do agente político, e isso nós vamos fazer.